One-Armed Fighter, olha, Vani, Poliana, eita, cês tão que tão aí, hein? Quero ver a Poliana fazendo o próximo exame, hein? De faixa. Olha o Rom, Leco, tudo jóia, tá sempre acompanhando também, né? Maria, do certo, olha o Paulo, Roberto Carlos da Silva, tá aqui fazendo treino com a gente. Nancy, e aí, e aí turma? Paulinho, é o Paulo de novo. Olha o Miguel, o Miguel tá pegando pesado, né, Miguel? Vai tá mais preparado do que nunca pro próximo treino. Olha o Rom, parabéns, mestre, obrigado, tá? Hoje o povo vai me deixar sem graça aí, certo, né? Já vai ter isso aí. Que bom que ninguém pode interagir com você, né? Pode ir escrevendo, né? É, mestre, diferente. Aí eu vejo aqui o que tá acontecendo. E esse aí, como é que tá, Dane? Mas tá muito alto aqui, ó. Por quê? Por que você tava falando? Pra não sumir tua cabeça. Ah, você tá fazendo câmera, né? Nath Parron, tudo bem? Eu falei que meu trabalho é no backstage. Ó, o João tá aqui, ó. Pechumbo. João Pedro já chegou. Já é? João Pedro tá aí? Ó, tá assistindo, tá acendando. Tudo bom, João? Depois quero ver outra imagem sua, hein? Você fica botando só, alongando ali, escondendo o rosto, ó. Sabe o que a mãe dele me contou hoje? Que disse que quando ele tá ficando molezinho, a mãe dele vai e pega no pé dele. Falei assim, isso aí. Ah, isso aí, tá tudo isso aí. Toma ralo da mãe. É isso aí. Fandinho, tudo bem? Que bacana ter você aqui com a gente no vídeo. Maravilha. Ó, a Natália tá aqui, ó. Tudo bom, Natália? Natália é a mãe do Davi, do Canelinha. Davi, ó aí. Fala, Canela, e aí? Tá treinando muito? Ian Leão, salve, Mestre Fábio. Academia Amadeu presente. Olha, que legal. Um abraço pro Mestre Amadeu, né? Pra Jaque, pra todo mundo aí, tá? Deixa eu ver quem mais. A gente tá dando joinha que já tá no horário, ó. Muito obrigado, fandinho. Tá? Nay Mendes de novo, ó. Tá treinando muito também, né? Teve um que pulou, GBL Sedicias. Gabriel, Gabriel, tá aqui, ó. Tudo jóia? Pessoal, vamos começar o treino, tá? Nancy, vamos que vamos, né? Hoje, só falar, hoje a Nana tá meio jururu, que acabou de acordar. Então, quem pergunta sempre da Nana, tá? Ela talvez não entre hoje, tá? Então, vamos lá. Hugo, tudo bem? Vamos treinar, Hugo? Ah, o Hugo, Dange. É, eu falei com o pai dele hoje. Vamos treinar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Tireiô? Tireiô? No lugar, elevando os calcanhares. Cada dois vale um. Fazer dez vezes. Preparou? Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, os joelhos, tá? Vamos lá, preparou? Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tocando o tornozelo agora, tá? Vamos lá, preparou? Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Polichinelo. Preparou? Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Polichinelo em quatro tempos. Vocês lembram? Vocês fizeram um de esse daí, tá? Vai fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Cada quatro movimentos vale um. Tá? Então, a gente faz isso aqui, ó. Um. Certo? Vamos lá, preparou? Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente tem um monte de recado novo aqui que você tem que falar. Oito tempos, tá? A gente vai fazer aquele aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? O Paulo falou pra você, não vem com o mundo animal. K, 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 K. Não sei se escapar, né? Então, ó. Fazendo cada oito vale um. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Vamos lá, preparou? Foi. Carlos Vandinho acenou. Natan acenou. Dois, aí o que tinha visto? A Vani te deu feliz aniversário. Obrigado. Gabriel te deu feliz aniversário. Cinco. O Fandinho falou bom trabalho pra você. Seis. Sete. Oito. Naí Mendes acenou. Nove. Você deu joinha. Hugo acenou. Dez. Beleza. Pessoal, vamos fazer um novo hoje. A gente vai fazer o joelho e perna, tá? Então, no lugar, vocês fizeram também aquela elevação de joelhos em oito termos. Que eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, outro lado. Um, dois, três, quatro, né? A diferença é que na segunda, ao invés da gente subir com o joelho flexionado, a gente sobe com a perna esticada. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? E daí, outro lado. Certo? Vamos lá. Preparou? Foi. Um. Mestre Roma acenou. Um, dois, três, quatro. Luiz da Mata acenou. Cinco. Oh, Luiz. Seis, sete. Carlos Fandinho mandou. Era isso que eu estava procurando. Nove. Feliz aniversário, mestre. Dez. Quem? Fandinho. Opa, obrigado. A Nancy te deu feliz aniversário. Rodrigo Marquesolo sumido. Entrou e acenou pra você. Pessoal, agora, ó. Peraí, só um pouquinho, mestre. Agora, a gente vai fazer uma partezinha de step. Como a gente tem feito nos treinos, tá? Então, atirou. Que oné. Que no que jumbi. Ha! Tá? A gente vai começar só com o step avançando. Normal. Que é aquele passo pra frente e volta na posição. Fazendo de lado, aquele passo pra frente e volta na posição. Certo? Mestre Danji, você conta pra gente? Hana. Ha! Dul. Ha! Se! Ha! Ne! Ha! Daso! Ha! Barbaco! Ha! Hana! Ha! Dul! Ha! Se! Ha! Ne! Ha! Das! Ha! Barbaco! Ha! Agora, a gente vai fazer o step recuando pela frente. Na verdade, eu só dar um passo pra trás, eu vou sair pela frente. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ha! E daí, eu volto pelas costas. Tudo a gente já fez nas outras aulas, tá? Só tô fazendo... Só tô misturando agora. Então, ó. Repetindo. Eu saio pela frente, caio na posição e volto pelas costas, tá? Vamos lá, mais estudante? Hana! Ha! Dul. Ha! Ha! Se! Ha! 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 Daso! Ha! Barbaco! Hana! Ha! Ha! Dul! Ha! Se! Ha! Ne! Ha! Daso! Ha! Barbaco! Ha! Ha! Beleza! Agora a gente vai fazer só um ameaço avançando. Então, vai tá aqui só bater o pé da frente, só o fa! Tá, ó. Fazendo de lado. Fa! Só esse movimento aqui, certo? Vamos, mais estudante? Ha! 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 Dul. Ha! 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 Danço! Ha! 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 Agora, uma finta recuando. A gente vai recuar com os dois pés agora. Saio com os dois pés. Eu vou sair com os dois e volto na posição, tá? Fazendo de lado, saio com os dois e volto na posição. O que vai me levar lá pra trás é a perna da frente. Ela que vai me empurrar pra trás, tá? Daí eu volto na posição, certo? Se fizer com a de trás, o que vai fazer? Vai acabar juntando os pés. E a ideia não é essa. Os pés têm que permanecer afastados, tá? Então, vamos lá. Hana! Ha! Dul! Ha! Se! Ha! Ne! Ha! Das! Ha! Barbaco! Ha! Hana! Ha! Dul! Ha! Se! Ha! Ne! Ha! Das! Ha! Barbaco! Ha! Balou! Então, vamos só dar um intervalinho agora. Tomar um golinho de água, tá? E a gente já retorna. O João mandou aqui pra você. Parabéns, Fábio! Obrigado! Ó, o Luiz tá aí também. José Nivaldo Veloso. Tá acompanhando, não é a primeira vez também, né? Já tá vindo há uns dias, ó. Que maravilha! Vamos tomar um golinho de água. Tá! Tá! E aí, alguém conseguindo fazer tudo? Vai comentando aí, tá? Pra eu ficar sabendo se vocês estão dando conta do exercício. Né? Aparentemente é um exercício fácil. Pra alguém que tá parado, tá vendo o sedentarismo aí, pode complicar, pode ser um pouquinho mais cansativo, tá? Mas não tá tão difícil hoje, tá? Então, a gente vai fazer hoje uns exercícios de equilíbrio, tá? Com técnica de Taekwondo, com movimento de chute. Então, vamos lá. Primeiro exercício, agora. Terbi de um bi, pá! Tá? Vocês vão fazer o Aptiagi. Aptiagi é aquele chute frontal, tá? Flexiona a perna, estende a perna, flexiona e retorna na posição. A gente vai fazer esse chute. Só que, a cada contagem, a gente vai fazer um movimento do chute. Tá? Então, o mestre vai contar, vai falar, Hannah, vai subir. Tui, vai estender. Ser, vai retornar. Inê, vai cair na posição. Tá? Repetindo, eu vou fazer Hannah, sobe, perna flexionada. Tui, sobe, perna esticada. Ser, retorna, flexionada. Inê, cai na posição. Certo? Nós vamos fazer quatro vezes cada perna, tá? Após fazer quatro vezes a mesma perna, a gente vai fazer o chute completo de uma vez. Aí vai falar, Hannah, Hannah, e já cai na posição. Beleza? Tá? Vamos ver quem vai dar conta disso, hein? Tá? É... Ah! Quanto mais alto, melhor. Tá? Eu ando meio travado. Não tá tão bom o meu alongamento. Mas tem gente aí que vem acompanhando os treinos que eu sei que chuta lá em cima, né? A Maria faz isso. Beca, Luiz, né? Consegue chutar alto. Matheus, apesar de ter um alongamento pinça, consegue chutar alto pra caramba. Tá? Então, às vezes, não é questão de alongamento, né? A própria força, né? Te ajuda a elevar bastante a perna. Tá? Então, tem vários aí que conseguem. Suzana faz muito alto, muito bem. Né? A Mestre Dand faz também. Não vou chamar ela pra fazer aqui, porque ela não vai vir. Mas ela faz. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Né? Se tiver, pode contar. Hanna. Dul. Se. Ne. Hanna. Dul. Se. Ne. Hanna. Dul. Se. Se. Ne. Não. Hanna. Dul. Se. Ne. Agora, direto, pessoal. Hanna. Hanna. Dul. Hanna. Se. Hanna. Ne. Hanna. Barbacoa. Hanna. Mesma coisa, outro lado. Hanna. Dul. Dul. Esse meu é horrível. Se. Ne. Hanna. Dul. Se. Ne. Hanna. Dul. Se. Ne. Ne. Direto agora. Hanna. Hanna. Dul. Hanna. Se. Hanna. Ne. Hanna. Barbacoa. Jóia. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa no bandal tia-gui. Bandal tia-gui é que é chute lateral. Então, eu vou fazer Hanna. Hanna. Se. Ne. E volto na posição. Se tiver muita facilidade, se o bandal tiver muito fácil, faz com o tolho tia-gui. Faz na altura da cabeça. Eu não estou com um condicionamento tão bom para fazer o tolho tia-gui. Então, assim, mas quem já vem, o pessoal da competição aí, que treina muito, um pessoal que já está bem condicionado, faz o tolho tia-gui. Sem problema nenhum. Então, vamos de lado agora. Hanna. Dul. Se. Ne. Hanna. Dul. Se. Ne. Hanna. Dul. Se. Ne. Agora, direto. Falta uma. Ai, desculpa. Hanna. Dul. Se. Ne. Agora, direto. Hanna. Hanna. Dul. Hanna. Se. Hanna. Ne. Hanna. Barbaco. Hanna. Devagar de novo. Hanna. Dul. Dul. Se. Ne. Në. Ne. Hanna. D'o'r. Se. Ne. N. Hanna. D'o'r. D'o'r. O'r. 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 Quatro já? Vamos lá. Rápido agora. Hana. Duro. Cé. Né. Barbaco. Tá certo. Agora, a gente vai fazer no Yop Chagui. No Yop Chagui, a gente flexiona o joelho, estende e flexiona de volta. Uma posição como se estivesse empurrando o estende. Flexiona de volta e retorna na posição. A gente vai fazer isso aqui. Um, eu trago mais o joelho. Dois, eu empurro. Três, eu trago de volta. E quatro, eu volto na posição. Tá? Vamos lá. Hana. Duro. Cé. Né. Hana. Duro. Cé. Né. Hana. Duro. Cé. Né. Hana. Duro. Cé. Né. Agora, rápido. Hana. Há. Duro. Há. Cé. Há. Há. Né. Há. Barbaco. Há. Trocou o lado. Mesma coisa. Vamos lá. Há. Duro. Cé. Né. Há. Duro. Duro. Cé. Né. Há. Duro. Duro. Cé. Há. Né. Há. Há. Duro. Pessoal, estou mostrando o jeito que não é para fazer, tá? Né. Agora, há. 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 Duro. Há. Cé. Há. Né. Há. Barbaco. Há. Parou. Entendeu? Aqui, né? Pessoal, pode tomar água, tá? Ele vai limpar a tomar água. Como é que está o treino, pessoal? Estão dando conta? Esse de equilíbrio, para mim, tem um lado que é horrível, tá? Que eu já rompi ligamento de joelho, quebrei o pé e daí o equilíbrio não é o mesmo, né? É bem complicado esse tipo de exercício, tá? Mas é bem legal, bem bacana. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Pessoal, vamos agora para a parte dos exercícios, né? A mesma quantidade, a gente permanece com 10 exercícios, tá? E é isso. Depois vocês me contem, tá? Me mandem aí se está mais fácil, como é que está melhorando o condicionamento de vocês. Eu lembro que a Nancy me mandou que estava melhorando o condicionamento dela. Eu achei isso muito bacana, tá? Então, vocês me contem como é que vai ser o desempenho de vocês hoje, tá? Aqui, tua irmã e o Bruno Munges te felicitaram, te mandaram parabéns. Obrigado, grande Bruno. Está treinando? Só que sem usar uma perna, né? Porque tem problema no joelho. E a Bruna devagar aí. Então, a gente vai começar com flexão, braços afastados. Desculpa, abdominal, tá? Abdominal curtinho, 10 vezes. Vamos lá. Preparou? Foi. Hanna. Rafa, o Atanabe está te dando oi. C. Opa. Me. Daso. Yaso. Yugo. Yudo. Aho. Yuraí. Flexão. Flexão. Agora sim. Os braços afastados. Vamos lá. Preparou? Foi. Hanna. Ul. Sê. Ne. Laso. Yaso. Ilo. E o do Arro E o Agora, api paul e gi Vai contar, mestre Dange? Então vai lá Só sobe a perna esticada e desce esticada Vamos lá Um, dois, um, set, um, re, das, do, as, do organisation, e do, as, o eu, eu, produção, e do, as, do, as, do, mas, do, as, do, as, do, as, do, as, do, as. Baru para a perna Balpa boa Um, dois, dois Se Agora o agachamento, tá? Vamos lá pessoal, preparou? E depois, polichinelo, tá? Vamos lá, preparou? Aquele chute para dentro, perna esticada, tá? Vamos lá, pode contar, né? Uma, duas, seis, ne, das, yas, eu vou, eu tô, a rua, eu. Vamos lá. Vamos lá. Se, ne, das, yas, ilgo, ildo, arro, il, barbaco. Pronto, ha, joia. Arremesso, aquele abdominal arremesso, tá? Então vamos lá. Lembra, apoia as mãos atrás, só estende a perna, retorna na posição. Dez vezes. Vamos lá, preparou? Foi. Aí, depois desse, se eu não me engano eu avanço, né? Flexão colado. Ah, flexão braço colado agora. Flexão braço colado. Ó, a Nana tá furiosa hoje. Flexão braço colado. Vamos lá. Preparou? Foi. Hanna. Tui. O Rodrigo, pai do Diogo e do Théo, mandou aqui que eles estão treinando firme. Vê, maravilha. Quatro. Ó, gaço. Irogo. Aqui o negócio é bilíngue. Irogo. Arro. Irogo. Aí. Agora, bacate aqui, aquele chute para fora. Queiro que de um bi. Ha. Hanna. Ha. Du. Ha. Se. Ha. Ne. Ha. Das. Ha. Ha. Irogo. Ha. Irogo. Ha. Arro. Ha. Iro. Ha. Barbaco. Ha. Hanna. Trulado, hein? Ha. Dul. Ha. Se. Ha. Ne. Ha. Das. Ha. Yas. Ha. Ha. Irogo. Ha. Irodo. Ha. Ha. Arro. Ha. Iro. Ha. Ha. Balapô. Ha. Isso. Agora, avanço. Lembra? Agachamento e avanço. Preparou? Mesmo lado, dez vezes. foi. Hanna. Hana. Ui. Sé. Ne. Daço. Yaso. Irogo. Irogo. Arro. Iô, aí trocou o lado, mesma coisa, preparou, foi. Hanna, Kul, Se, Ne, Daso, Yaso, Ilbo, Ildo, Arro, Iô, beleza? Alternando braços e pernas agora, cada dois vale um, vamos lá, preparou, foi. Hanna, Kul, Se, Ne, Daso, Yaso, Ilbo, Ildo, Arro, Iô, e por último, nosso Torres Chagui, chute a altura da cabeça. Kul, 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 Se, Ne, Daso, Yaso, Ilbo, Ildo, Arro, Iô, Kul, 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 Ildo, Arro, Iô, Ha! Barbaco? Ha! Baro! Therio, Kul, Né? Therio, tomar uma bolinha de água, pessoal. Fábio Miag colocou aqui, parabéns, mestre Fábio, eu sei que hoje é seu aniversário, aí não consigo ler o restinho, você faz no mesmo dia que eu, acho que é KKK, parabéns, felicidades, e não dá pra ver o resto, Miyagi, Porque o negocinho, a presilha aqui Que segura o celular, tá bem em cima Tá, joia, obrigado Miag, parabéns pra você também Tá sumido, hein, cara Vê se aparece lá na academia, faz tempo que você não vai Tá, mas a hora que puder Vai lá que você sabe que As portas estão sempre abertas lá Pra você Você e meus alunos, né De um modo geral, tá bom Bolinho de água Ó, aqui não sei se é a Bruna ou se é o Ricardo, pai do Pais do Do Felipe e do Raul Fábio, que estão aqui acompanhando Os meninos estão fazendo aí, Bruna Que maravilha Isso aí, Ricardo João tá aqui, ó Pessoal, vamos alongar agora Pega a cabeça, alonga embaixo Em cima Lateral Diagonal Troca o lado Que é um bichinho Diagonal Alô, braço à frente Minininha Troca o lado Nanda tá terminando de acordar Tá mais animada Acho que a Bruna respondeu Atrás Quer vir dar oi na câmera, Nanda? Não É, o Ricardo respondeu Que sim, que os meninos estão fazendo, ó Te mandou Feliz aniversário E bateu palminha aqui Obrigado, Ricardo Grande abraço Ó, o Raul e o Felipe Estão fazendo, acompanhando aqui Legal Manda vídeo deles Depois fazendo Pra gente Aí, pernas afastadas Toca os dois pés Vira pra esquerda Troca o lado Aí, as mãos do Dojan Flexiona só a perna esquerda Ó, o Alexandre Borges, Fábio Tá cenando aqui Opa, grande abraço E os cani, como é que estão? Troca o lado Te mandou Parabéns, Fábio Felicidades e sucessos Muito obrigado Grande abraço Cotovelo no joelho Treina com a gente aí, Borges Aí, subiu Pegou o pé atrás Opa Troca o lado Tá com uma cara, mestre De que? Não sei Tô olhando a mano Procurando Bom É isso aí Pessoal Mais um treino Que número de treino é esse, mestre? Acho que é o sétimo Sétimo treino já Que a gente vem fazendo Então são sete treinos aí Né? Pessoal, parabéns Tem uma turma bacana Que vem a explicar Entendi a cara Nossa, eu queria tanto Que ela aparecesse, ó Pra comemorar A gente vai cantar parabéns Nana, vem Nana Acho que ela não vai Do papai Vem sim, ó lá, papai Vem Vai no colo do papai Se aparecer Dá oi pro pessoal, ó Ela tá sem cobertura Porque não deu tempo Tá? Depois a gente coloca Tá bom? Cantar parabéns pro papai Com todo mundo junto lá E mais pra cá, papai Vai lá, ó Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o papai! Dá um beijo no papai Papai tá suado Papai tá molhado Obrigado De nada Olha aí, pessoal Ganhei um bolo de presente Vou falar pra vocês Ele passou o aniversário dele Fazendo o que ele mais gosta Da aula pra vocês Né? E fazer junto Obrigado Sabia que ela ia me deixar Sem graça De algum jeito hoje Né? Ela sempre faz isso No meu aniversário Então tá aí Eu sou a Suzana É, não Quem gostava de fazer isso Era a Suzana também Não tinha aquela falazinha Dela no final Tá? Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado Mais uma vez Por estar acompanhando Nossa live Nossa Nosso canal do YouTube Tá só que cresce Hoje eu vi Tava com 120 pessoas já Isso que tem uma semana E pouquinho Que a gente prepara Esse canal, né? O canal tem mais tempo Mas ele tinha umas 20 pessoas E a partir de agora Já tem 120 Né? Participando ali Vendo nossas postagens A gente tem postado diariamente Então vão acompanhando Cada dia tem um conteúdo novo Ali pra vocês Tá? Grande abraço E... Muito obrigado, Adolfo Grande abraço Tá sumido também, hein? Tá? Mas então um abraço pra todos E... Rodrigo Paiva Também tá te mandando Parabéns Mestre Fábio Acabou, pronto, acabou Obrigado Tá? E é isso aí, pessoal Então... Na quarta-feira Nós estaremos de novo Fazendo a live Tá? Às seis e meia Enquanto a gente começa Tá? Amanhã A gente tem postado Todo dia Às nove horas da... Da manhã Né? Vídeos novos no YouTube No nosso canal Então vão acompanhando Todo dia tem vídeo novo lá E... É isso aí Tá certo? Tchau, né? Tchau! Valeu, pessoal Tchau, tchau!